É que o povo se estressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor porque se apenas começou Uai! Já lancei três ritmos, preste atenção E agora se concentra e vai tremendo até o chão E concentra na batida, vai, não para não Treme, 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 treme até o chão O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego no baile com a bunda, eu vou quicar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar, tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar É que o povo se estressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor porque só apenas começou Já lancei três ritmos, presta atenção E agora se concentra e vai tremer da Deus Me concentra na batida vai, não para não Treme, 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 treme até o chão O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego no baile com a bunda eu vou quicar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar, tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar E ae, que eu vi, o esclama todo e pede Uai! Debrútil! Essa é mais uma! Torre Feli, bebê, solta o beat Pedro Gansoi de Diâmba Ô, 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 ô você aguenta, ô, ô, você seuda Quando a gente joga, 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 joga bunda Ô, ô, você aguenta, ô, você seuda Quando a gente joga, 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 joga bunda Joga bunda Essa é minha vibe, vai mostrando envolvimento Desce, desce, vai mostrando teu talento Vai sentando devagar, depois dá uma paradinha Para de uma paradinha Essa é mais uma, isso que eu não tô de verde Desce, 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 desce Ou você aguenta, ou você sota Quando a gente joga, 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 bunda Ou você aguenta, ou você sota Quando a gente joga, 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 bunda Joga, joga, bunda Joga, joga, bunda Eu me filoba, bebê Joga, joga, bunda Essa é minha vibe, vai mostrando envolvimento Desce, desce, vai mostrando teu talento Essa é minha vibe, vai mostrando envolvimento Desce, desce, vai mostrando teu talento Vai sentando devagar, depois dá uma paradinha Uma paradinha Paradinha, uma paradinha Essa é mais uma, isso que eu não tô de verde Desce, 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 desce Desce, 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 desce Vem com a gente, dançando devagarinho No momento, envolvimento, sapatinho Joga a clita, pra chamar mais atenção Que eu gosto de calçar e descer até o chão Chão, chão, vai descendo até o chão Chão, chão, chão Vai travando com emoção Chão, chão, desce, vai, não para não Que eu gosto de calçar e chegar na lacração Chama o bonde, que eu convoco todas elas Faz só stop, praticinha de favela Sem frescura, alegria e diversão Tô fechado com a loma e as gêmeas lacração Chão, chão, vai descendo até o chão Chão, chão, chão Vai travando com emoção Chão, chão, desce, vai, não para não Que eu gosto de calçar e chegar na lacração Chão, chão, vai descendo até o chão Chão, chão, chão Vai travando com emoção Chão, chão, desce, vai, não para não Que eu gosto de calçar e chegar na lacração Chão, 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 chão Essa é tendência nacional, viu? Esclamação de pê, chão Debrou, chão, chão Vem com a gente, dançando devagarinho No momento, envolvimento, sapatinho Joga clitê, pra chamar mais atenção Que eu gosto de calçar e descer até o chão Chão, chão, vai descendo até o chão Chão, chão, chão Vai travando com emoção Chão, chão, desce, vai, não para não Que eu gosto de calçar e chegar na lacração Chama o bonde Que eu convoco todas elas, só stop Pra cifinha de favela Sem frescura, alegria e diversão Tô fechado com a loma e as gêmeas na lacração Chão, chão, vai descendo até o chão Chão, 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 vai travando com emoção Chão, chão, desce, vai, não para não Que eu gosto de calçar e chegar na lacração Chão, chão, vai descendo até o chão Chão, 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 vai travando com emoção Chão, chão, desce e vai não para não Que eu gosto de causar e chegar na lacressão Pedro, gravações de Tianguá E no beat, duca do baixo, lacrou Pedro, gravações de Tianguá HALT E no beat, duca do baixo, lacrou E no beat, duca do baixo, lacrou Gabão E no beat, duca do baixo, lacrou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto